Cara, se liga só, eu tô participando do iBash, que é considerado a maior premiação da internet no Brasil. Sendo o prêmio anual oferecido aos melhores influenciadores. Como assim melhores influenciadores e eu tô participando? Entretanto, tem um grande problema. Quando eu descobri que eu já tava participando, o pessoal meio que já tava no final da competição. Doze pessoas já passaram pra próxima fase e faltam só mais seis. E eu tô na posição 30 ainda. Então eu realmente preciso muito que tu entre no link que vai tá na descrição ou no comentário fixado. E vota em mim, cara. Literalmente só dá um clique. Super fácil mesmo e tu vai tá me ajudando, sabe, a realizar um sonho. Porque olha o prêmio, mano. Olha essas placas aqui. Imagina eu com isso. Que é a coisa realmente mais linda do mundo. Então, depois de eu mendigar o teu voto, cara, vocês tão sabendo da maior? O MrBeast meio que odeia um canal de opinião e na verdade com muita razão. Acontece que tá rolando uma treta muito grande mesmo na gringa, que é em relação a uma pessoa que sempre grava vídeos com o MrBeast. Sinceramente, na minha opinião, nem tinha que ter treta nenhuma, sabe? Era pra ser simplesmente uma coisa normal. Mas, infelizmente, cara, vocês vão ver. Esse aqui é o Chris. Ele grava com o MrBeast já faz muitos anos. Eu acho que até mesmo ele era amigo da infância do MrBeast. Acontece que atualmente ele tá em transição de gênero. O Chris era homem, mas ele se sente melhor sendo mulher. E até isso, sinceramente, a gente tá super acostumado. Várias pessoas se encontram, né, pessoal, depois de muitos anos. Finalmente, essas pessoas meio que se libertam, assim, sabe? E trocam de sexo. Eu acho que é normal, sim, causar um estranhamento no começo pro público. E pra quem não sabe muito sobre a transição, porque a gente acompanha essa pessoa há muitos anos, sabe? E de repente ela muda bastante. Teve uma youtuber que acompanhava que ela trocou de gênero. E hoje em dia ela se chama Poliana. Ela faz um vídeo contando pra todo mundo e tal. E no começo, realmente, a gente não tá tão acostumado. Mas é muito incrível mesmo que todo mundo apoiou a Poli demais. E eu achei isso muito legal, cara. Entretanto, não é a mesma coisa que tá acontecendo com o Chris, não. Na verdade, as pessoas tão meio que jogando um hate absurdo nele no MrBeast. Na verdade mesmo, meio que tão culpando o MrBeast. E pedindo um pronunciamento dele, tá ligado? E daí o youtuber deu opinião lá da gringa, fez um vídeo chamado Por que o Chris será um pesadelo para o MrBeast? Esse vídeo aí pegou mais de 5 milhões de views e sim, pessoal, o MrBeast respondeu. Vamos falar sobre tudo isso aí, então. Mas antes da gente continuar, pessoal, você já sabe, é a famosa patrocinadora do canal Blaze. Lembrando que a Blaze só pra maiores da idade, pessoal, tá bom porque lida com dinheiro. E se liga nessa jogada aqui que eu fiz. Eu tava com mil reais e o meu objetivo era chegar em mais ou menos 1.500. Botando aqui no Crash, a gente vê o gráfico subindo. E a gente tem que tirar antes o gráfico ficar vermelho. Mas o Crash é só nos jogos originais da Blaze e tem muitos outros também. E olha o quanto de multiplicações que teve ali, pessoal, que deram boas. Entretanto, já fazia 3 vezes seguidas que tinha crachado antes do 2. Então pelo menos agora eu pensava que o gráfico ia longe. Eu tinha duas opções pra chegar em 1.500 reais. Ou eu botava mil reais logo de cara e ia no multiplicador 1.5. Ou eu botava 500 reais e tentava ir mais longe. E eu prefiro muito mais isso porque, imagina, tu botar mil reais e crachar, mano, tu perde tudo porque tem um risco, tá ligado? Mas eu botei metade de 500 reais e o gráfico foi subindo e subindo. Passou um pouco do 2, mas eu fui mais longe ainda no 2.4 e se liga. Os mil reais viraram 1.700 em só uma jogada. Mas é claro, como eu falei, eu poderia ter perdido e é por isso que tu não bota a tua janta aqui na Blaze. Mas no caso eu ganhei, então tamo junto. Usa o meu código aí, Utopia, porque vão ter vários benefícios pra vocês. E pra ti, eu ia sair jogando na Blaze e tem essas formas de depósito aqui, mas cartão de crédito e piques entra na mesma hora. Código Utopia, pessoal, não esquece, vamos continuar o vídeo e tamo junto, Blaze. Blaze, a primeira coisa que eu tenho que falar é em relação ao Chris. Eu não sei muito bem como me referi a ele, sabe, se no pronome masculino ou feminino. Porque o próprio MrBeast se refere ao Chris como masculino. Acontece que lá na build do Twitter do Chris, tá escrito que qualquer pronome pode ser usado. Então pra facilitar, realmente eu vou usar no masculino, já que tá tudo bem pra ele, tá bom? No começo as pessoas não sabiam sobre a transição dele. Até que em cada vídeo assim, ele foi ficando mais diferente. E então uma pessoa fez um tweet, na verdade, bem maldoso em relação ao Chris. Que foi esse aqui. Ele botou assim, cara, que porra aconteceu? E colocou uma foto do Chris na esquerda e o outro na direita. Na esquerda é uma foto do Chris antigamente e na direita atual. Só que claro que também essas fotos são totalmente bem diferentes uma da outra. Até porque o da esquerda é realmente uma foto de estúdio. Na direita é meio que só um frame, sabe, o cara pausou um vídeo. Tem uma grande diferença, é bem maldoso. Mas então o Chris deu retweet nisso aí e falou isso aqui. Estou em transição de gênero e só fazem dois meses. E foi assim que as pessoas descobriram isso e começaram a falar sobre. E começaram a falar sobre, assim, gente, no Brasil, sinceramente. Eu vejo muito mais apoio, sabe, em relação a pessoas trans. Pelo menos nas redes sociais. Porque, tipo, nos Estados Unidos, nesse Twitter aqui, mano, 80% dos comentários é realmente falando alguma coisa horrível. Como, por exemplo, olha aqui. E, tipo, imagina o tanto que o Chris pensou em relação a tudo isso, sabe? A decisão de realmente mudar a vida dele por completo. Sabendo que as pessoas poderiam criticar ainda por cima. Mas certamente se ele fez isso, mano, foi porque ele precisava, sabe? Realmente ele deve ter se encontrado, mano, e precisava mudar. Isso que eu tô falando é tão óbvio, tá ligado? E tão básico. Mas as pessoas tão falando como se o Chris estivesse doente. Encontre um pastor pra conversar, tá ligado? O cara deixou a esposa e o filho pra se transformar numa Barbie. E olha o quanto de like, mano. Que porra de comentário é esse? Todos os comentários mentirosos dizendo que estão orgulhosos com atitude e etc. Risos. Se você não pode aceitar o que você é, você tem um problema. Cara, tem muito comentário transfóbico, que isso? Não é como se eu tivesse procurado esses comentários, sabe? Tipo, ido lá no fundo assim pra encontrar algum horrível. Não, esses comentários estavam literalmente no topo. O cara fala se você não se aceitar, você tem um problema. Na verdade, na minha visão, cara, foi literalmente isso que o Chris fez. O cara se aceitou, tá ligado? Imagina como deve ter sido a dificuldade de fazer isso. Até então, pessoal, que teve essa live aqui do MrBeast. Que foi simplesmente assim, abrindo caixas, sabe? Que os inscritos mandaram. Acontece que o Chris tava até então, eu acho que da forma assim, mais feminina que ele já havia aparecido. Até porque, geralmente, os vídeos do MrBeast são roteirizados e mais rápidos assim. Que ele realmente era só uma live, sabe? Abrindo caixas e se divertindo. E acontece que as pessoas começaram a supor que o MrBeast tava desconfortável no vídeo. Que ele tava com cara feia, o que tava triste. Por conta do Chris. E essa live aí, a gente teve muito dislike. Passando de tipo 50 mil nas primeiras horas. E também teve um monte de comentário do mesmo jeito do Twitter, olha só. Aqui ele tá falando do Chandler. Que, no caso, é o outro cara lá que participa dos vídeos. O Chandler pode ter perdido muitos desafios. Mas nunca se perdeu a si mesmo. Esse comentário quer dizer que, obviamente, o Chris tá, entre aspas, perdido, tá ligado? Provavelmente a live mais estranha já feita. Eu nunca vi o Jimmy tão desapontado e triste antes. Ou seja, agora começaram a botar também em cima do MrBeast. Como se ele também concordasse e tivesse triste. Que, supostamente, o Chris tá fazendo algo errado que o MrBeast não gosta. E foi aí, então, pessoal, que o Sunny V2, um youtuber de opinião da gringa, ele postou esse vídeo aqui. Só pra vocês entenderem que, quando o Sunny posta um vídeo sobre alguém, é mais ou menos um putz do Digo, sabe? Os vídeos do Sunny realmente pegam milhões de views, assim, e realmente muita gente segue o cara. O vídeo que ele postou foi esse aqui. Porque o Chris era um pesadelo para o MrBeast. O vídeo em si é um pouquinho incisivo, sabe? Mostrando o filho do Chris e também a ex-mulher dele. Mas, até o final do vídeo, dá pra dizer que ele meio que só mostrou, assim, os dois lados. De uma forma estranha e, talvez, tendenciosa. Mas, na minha opinião mesmo, o problema maior fica no final. Porque, pra iniciar, ele compara o Chris, mano, com o personagem de um filme. Olha só isso aqui. Videos. MrBeast has likely cultivated a massive LGBT audience, all of whom are already watching anyway. And if we've learned anything from Hollywood in recent years, it's that adding over-the-top LGBT characters for the sake of relatability, rarely works as intended, and is often nothing more than a distraction from the premise of the movie or video. Ele fala isso como se o Chris fosse um personagem de um filme LGBT. Que ele tá ali só pra representar alguma audiência, sabe? Ou pra ter mais alcance no vídeo. Só que o Chris, pessoal, ele não tá atuando. Ele sempre tá ali, tá ligado? Só que agora ele tá mudando. Por que que ele não vai tá agora? Não é uma estratégia de marketing, tá ligado? Que o MrBeast vai ter que adicionar a ele. Por conta de representatividade. É literalmente a vida real. Não é um filme. A vida real acontece isso, cara. Pessoas mudam. Pessoas se encontram. E essa aqui foi a última coisa que ele falou. E eu discordo com duas coisas só nesse trecho aí. O MrBeast não teve sucesso a fama só por conta de que evitou polêmicas na carreira. O MrBeast teve sucesso, mano, porque ele é foda. E junto do grupo, sabe? O Chris tava o tempo inteiro lá. E sobre o Chris não tá pensando no que vai afetar o MrBeast. Primeiro que em uma sociedade normal, por favor, né, gente? Ele nem deveria ter a possibilidade de pensar. Que ele seria um problema pro MrBeast. Porque cada um cuidaria da sua vida, mano, e pronto. Mas infelizmente ele deve ter pensado algo sim. E é claro, ele chegou na mesma conclusão. O que importa mesmo é ele tá confortável e feliz consigo mesmo. Sei que serei um ótimo pai. Assim como todas as outras pessoas que colocam o amor de seus filhos antes de tudo. Tomei essa decisão porque queria mostrar o meu melhor e mais feliz eu pra ele. No caso, ele tá falando que tomou essa decisão realmente por conta do filho dele. Porque ele sendo feliz e sendo melhor pra ele mesmo, ele seria melhor pro filho, entende? Então uma pessoa postou isso aqui em relação ao vídeo do Sunny. Este novo vídeo do Sunny realmente parece invasível por todos os motivos errados. Tipo, por que que tu fez isso? Você investigou o casamento do cara e, mano, é realmente desanimador e desnecessário. Então o MrBeast respondeu isso aqui. Sim, isso está ficando absurdo. Chris não é o meu pesadelo. Ele é meu amigo e tá tudo bem. Toda essa transfobia está começando a me irritar. E mais uma vez, cara, surpreendentemente ou não, 90% dos comentários, sabe, foram totalmente transfóbicos. Falando que o MrBeast chamou o Chris de ele. Se nem tu consegue chamar teu amigo de vestido de ela, pare de tentar todo mundo fazer a mesma coisa. E na verdade, o Chris nem se importa com isso. Na verdade, na build do Twitter dele, como eu falei, diz que qualquer pronome pode ser usado. Basicamente, o cara só quer ser feliz, mano. Só quer ser a pessoa que ele deseja ser. Porra, mano. Será que as pessoas não podem fazer isso, tá ligado? Um monte de comentários absurdos falando que vão parar de assistir o canal do MrBeast. Que não vão deixar as crianças assistirem mais. Só o curtir o Chris vai aparecer nos vídeos. Pois eu acho que vão ter que impedir as crianças de saírem na rua então, mano. Porque se elas enxergarem o que tem no mundo real, elas vão se transformar na mesma coisa. Esse papinho é muito torto, né, cara? Qual foi? Eu jogo The Sims a minha vida inteira, cara. E ainda não sou um astronauta bilionário. E seguinte, se vocês se esquecerem de votar em mim no iBash, eu vou me matar e vou fazer uma live me matando e vocês vão se sentir culpados por não terem votado em mim. É melhor vocês irem lá e votarem em mim, mas totalmente sem pressão, beleza? Tô brincando, mas por favor votem em mim, mano. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o vídeo, até a próxima e tchau.